Eu solicito aí a reunião hoje, está indo três secretários, está indo o secretário de Fazenda, o senhor Júlio, está indo o secretário de Educação, o Maurício, que também vai ser bom para os senhores perguntarem para ele sobre a questão dos cartões dos alunos também, que estão resolvendo junto à educação. Está indo o Mário Baião para a gente falar que esse projeto, essa pele que está aí, envolve todas essas secretarias. Mas eu queria solicitar que primeiro façamos uma reunião com vereadores e secretários, que os assuntos a serem tomados, ou a decisões, serão de extrema particularidade dos dois poderes, Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Das Rochas, executivo e legislativo. Qualquer outra reunião, vamos deixar para depois dessa, para que nós não misturemos assuntos e criar ou ter algum tipo de problemas aí, está certo? Me parece que ontem teve uma reunião aí e que o vereador, algum vereador convidou o presidente da Associação de Moradores para estar na nossa reunião. Não vejo problema nenhum, desde que essa reunião seja posterior à nossa, repetindo que vamos tratar de assuntos que só interessam nesse momento ao Legislativo e ao Executivo.